E agora o nosso assunto é o desaparecimento do pedreiro Jonas Seixas, que tem, inclusive, quem vai trazer essas informações atualizadas sobre esse caso do pedreiro Jonas Seixas é o repórter Neto Mota, ao vivo, nesse exato momento. Neto Mota, continuamos aguardando respostas desse quebra-cabeça do que é que foi feito com o Jonas. Onde está o Jonas? Você tem essas informações? Pois é, Wilson, as dúvidas continuam. Seis policiais militares prestaram um depoimento hoje na Corregidoria da Polícia Militar de Alagoas. E segundo informações apuradas pelo jornalismo da TV Pajussara, os policiais informaram que liberaram Jonas Seixas próximo ao viaduto de Jacarecica a pedido do próprio Jonas, que não queria chegar, segundo os depoimentos, na comunidade, na viatura da polícia. Por conta disso, o jornalismo da TV Pajussara também apurou que as imagens de monitoramento de estabelecimentos comerciais da região serão solicitadas pela Corregidoria e alguns funcionários desses estabelecimentos devem também prestar depoimento. Vale ressaltar que uma outra informação que a gente apurou foi que o geolocalizador de cada rádio, de pelo menos três rádios utilizados na viatura pela equipe policial, esses três rádios na geolocalização indicou que realmente o percurso foi esse. Se os policiais estiveram onde informaram, passaram pela Avenida Gustavo Paiva e até chegar lá no viaduto de Jacarecica. A gente segue aguardando novas informações para atualizar aqui, só lembrando que o TNH1 também está fazendo essa cobertura do caso. Wilson Júnior. Muito bem, Neto. O único questionamento que eu faço é o seguinte. Tudo bem que ele foi deixado, segundo os policiais, no viaduto ali próximo de Jacarecica, porque é uma história de que o Jonas não queria chegar no seu local com a viatura. Bom, ele saiu do local com a viatura. Existia um mandato, um mandado de busca, apreensão e prisão do Jonas. Por que é que o Jonas, esse que está inclusive aqui na telinha, ao lado do nosso querido repórter Neto Mota, o Jonas, por que é que ele não foi, não deu entrada na central de flagrantes? Se havia um mandado, inclusive, de busca, apreensão e prisão, por que é que ele não chegou na central de flagrantes? Por que é que ele saiu antes, por que é que ele foi liberado antes de chegar na autoridade do delegado para ser ouvido? Essa que é a pergunta. E outra coisa, mesmo que ele pedisse para ser deixado em algum lugar, eu quero saber também se isso tem certa autorização, porque veja bem, se eu busquei alguém na residência, eu devo deixar também na residência, até para poder ficar com a transparência tranquila. Então tem essas três questões que nós vamos tentar buscar para continuar fazendo aquela pergunta, Neto Mota. O que aconteceu e onde está o Jonas? Pois é, Wilson Júnior, seguem agora as expectativas pela análise de outros rádios, do geolocalizador dos outros rádios, porque pelo menos mais quatro rádios, três de mais três policiais e mais um da viatura devem ser analisados e os dados devem ser disponibilizados através de notícias pela própria corrigidoria da PM. A gente segue de plantão aguardando essas informações. Volto com você.